Oi gente, hoje eu fiz uma edit do Baka Wolf Day. Jesus, que voz é essa? Bom, eu resolvi fazer isso porque ele é uma grande inspiração para mim. Eu assisto o canal dele dedos tipo mil inscritos. Hoje em dia ele tem mais de sete mil. Ele é muito fofo e muito especial. Ele é incrível. Eu assisto o canal dele.